Ah, pegou seu soluço, sua torcida. Prezados amigos e amigas, seguidores do canal, você também chegando pela primeira vez, agradeço a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos. Por que eu estou fazendo um vídeo dessas moedas de 5 centavos? Por que eu falei que tem moedas aí que valem 50 mil reais? Falei moedas no plural, já de início estou explicando, moedas no plural, então não é só uma moeda. E vou mostrar algumas moedas valiosas, porque sempre tem gente no canal, professor, tem uma moeda assim, quanto vale? Reverso horizontal, quanto vale? Reverso invertido, quanto vale? Ou tem gente que nem acredita que existem moedas reverso, invertido, que existem moedas valiosas? Isso aí, quem vai pagar por essas moedas? Quem vai dar 50 mil? Gente, para alguns colecionadores aí que existem, 50 mil não é nada, pode ser muito para você ou para mim. Tem colecionador que paga aí milhões em moedas, milhões em quadros, milhões em selos, milhões em tudo. Então, tem gente que entra no canal só para resmungar, reclamar, são pessoas frustradas, que não fazem nada, pessoas que têm tempo para chegar e fazer um testamento de... Ah, não gostei disso, não gostei daquilo, vou ser isso, vou ser aquilo, isso aí... Besteira. Tantos vídeos que eu faço aqui, estou sempre provando, mostrando nos catálogos. E tem gente que fala assim, ah, ninguém compra moeda. Não sei, ninguém compra. Como? Essas grandes lojas de numismática, como é que conseguiu essas moedas? Como é que conseguiu essas moedas? Caiu do céu? Foi mágico? Não. Eles compraram essas moedas, todo dia, você vai na loja lá do Vieira, para lá uma hora, você vê de pessoas lá querendo vender moedas, de pessoas querendo comprar. Vai na loja do colecionador lá na República, em São Paulo, fica cheio, tem dia que fica cheio aquela loja de gente comprando, vendendo moedas. Então, falar, entrar no canal e dizer que ninguém compra, isso aí é uma coisa absurda, precisa perder um tempo. Falar um montão de coisas, às vezes nem viu ou assistiu o vídeo. Então, não se deixe levar por falsas informações. Eu tenho uns catálogos mostrando, pessoas renomadas, pessoas que têm uma reputação, grandes mestres de numismática aí, que está antes da gente, antes de mim. A família do Vieira já está na terceira geração, estão lá desde 1940. Centro do Rio de Janeiro, como é que essas pessoas vivem, viajam, mantêm o aluguel caríssimo nas grandes capitais, é comprando e vendendo moedas. Então, cuidado com essas falsas informações. Tem gente que, às vezes, ouve alguém dizendo, ninguém compra moeda, isso é mentira. Aí o pessoal também começa a acreditar em quem não sabe o que falou. E, às vezes, tem uma moeda valiosa em casa e, por causa de uma falsa informação, ela deixa de ganhar dinheiro, de se dar bem de vender uma moeda, conseguir um dinheirinho a mais. Certo? Então, eu vou mostrar aqui algumas moedas para vocês. Então, moedas de reverso e invertido existem. Então, aqui de cara, separei duas aqui. Vou gerar aqui, horizontal e aqui, reverso e invertido. Mais uma vez. Já mostrei essas moedas outras vezes. De 2002 e de 2003. Então, moedas de reverso e horizontal. Mas não é só isso que eu quero mostrar para vocês, não. Eu quero mostrar essa moeda aqui. Deixa eu puxar mais para cá. 1999. Deixa eu ver essa outra aqui. Então, moeda de 1999, 2000. As duas moedas mais raras aí. É que eu não vou tampar os valores. Vai aparecer. Aí vocês pegam carona. O vídeo é da moeda de 99. Mas vai aparecer de 2000 também. Talvez seja de 98. Então, moeda, já mostrei, reverso e horizontal. Reverso e invertido. Agora, por que essa moeda de 1999 é tão valiosa? Chega a valer aí 500 reais cada moeda dessa flor de cunho. Então, quem tem um sachê aí com 100 moedinhas. Deixa eu ver o meu zoom aqui. Sachê com 100 moedinhas de 5 centavos. Você pode ir na lotérica, adquirir, né? 5 reais, 50 moedas. Só que na lotérica, 5 centavos. 100 moedas, 5 reais. Só que hoje, um sachê da moeda de 1999 não vale. Só 50 reais. Quem comprou, olha o investimento. Quem tem lojas, comércio. Eu estou comprando moedas. Às vezes não faz o giro. Vai ter moeda lá, sachê antigo. Quem sabe? Pode ter um sachê com essas moedas de 1999. Aí ia se dar bem, né? Aí o sortudo se dá bem com essas moedas. Só um sortudo não pode ter um sachê dessas moedas aqui. Essa minha aqui é de mais recente. Mas se você tiver um sachê da moeda de 1999, até a minha renda de 2000, vai ganhar muito dinheiro. Tem comprador para isso aqui no Mercado Livre. Quem tiver um sachê desse... Não, moedas do real é nas redes sociais. Mercado Livre são moedas que já saíram de circulação. Não, não é verdade? Aí eu vou mostrar o cartão de alguns valores. Aí vocês não deixam de dar, gente. Ajuda o amigo aí deixando aquela curtida, aquele like. Joinha, né? E se inscreve no canal, quem não for inscrito ainda. Ativa o sininho para receber as notificações. É muito importante, ajuda muito. E também podem me seguir pelas redes sociais e pelas playlists que eu deixo por temas no canal. Então, eu vou mostrar a quantidade de tiragem. Essa moeda é de 99. Vai aparecer de 12 mil também, talvez de 98. Vou mostrar todas. Vocês vão ver que realmente é uma moeda de baixa tiragem. Tem que dar certa atenção para essa moeda. Então, está aí a moedinha de 5 centavos. Aqui os valores. Então, a de 98 foi 116 mil. De 99, 11 mil. 116 milhões, né? 11 milhões, aqui 28 milhões. Então, a de 2 mil, ela vale aí 15 reais da MBC. 120 soberba. Deixa eu mostrar mais aqui. 260 a flor de cunho. Agora, de 99, vale 25 reais da MBC. 220 soberba. 500 reais. A moeda flor de cunho de 5 centavos. Se uma vale 500, 100, vale 50 mil reais. E aqui, eu mando a reversa horizontal. Mostrei. As minhas valem média 60 reais. Reversa horizontal. Aqui está lá, 10 centavos. Mas é de 5, né? Então, é de 5 centavos. Vale, vale a média 60 reais. De 2 mil que vale mais. Vale 80. Reverso invertido aqui embaixo. Vale a média 120 reais. De 2 mil vale um pouco mais. De 98, 170. Tá bom? É uma moeda procuradíssima aí de 5 centavos. O Brasil duplicado, tá? Moeda rara aí, ó. Já vale 1.100 reais. É assim, chegamos ao final do vídeo das moedinhas de 5 centavos. Tem várias moedinhas com defeito aqui, ó. Eu separo, às vezes, quando eu faço um vídeo. Mostrando alguns detalhes. Tá? Obrigado a todos pela atenção, pela companhia, pela audiência. Beijo no coração. Aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.